Seleção Brasileira e verxame são três palavras que combinam em muito. Eu vou fazer um minuto de silêncio na morte da Seleção Brasileira. Não dá, não dá. O Dumba não merece isso. O Dumba não merece um minuto. O minuto é muito tempo para a Seleção Brasileira. Pelo amor de Deus. Que vexame, cara. Eliminado da Copa América na primeira fase num grupo que tinha Peru, Equador e Haiti, cara. O Brasil só fez gol no Haiti e o Haiti só fez gol no Brasil. Que coisa bonita. Copa América pra se recordar, pra se lembrar, pra sempre. E virou zoeira, né? Virou meme. E o Neymar, hein? Mas o Neymar é ligeiro. Ele vê que vai dar ruim, aí o Neymar cai fora. 7 a 1 o Neymar tava? Não tava. Copa América desse ano o Neymar tava? Não tava. Copa América do ano passado o Neymar tava? Não tava, não sei. No Instagram. Ninguém sabe o que vocês sofrem pra estar aí e defender a Seleção. Vestir essa camisa é um orgulho e vocês fazem isso com amor. Agora vai aparecer um monte de babaca pra falar... Faz parte, futebol é isso. Sou brasileiro e tô fechado com vocês. Que vida difícil do jogador da Seleção Brasileira. Ele só ganha 50 milhões de reais por ano só. Ah, pô, coitado. É difícil. Dá pra ele comprar, mais ou menos por mês, uns 16 milhões de churros. Aqui estão os churros, pra todo mundo os churros. Eu não acredito que você fez essa conta, cara. Você não fez essa conta? Eu fiz, eu fiz na calculadora antes de entrar aqui. Neymar, tem minha brincadeira. Ele não jogou a Copa América por questões políticas, basicamente por isso. Porque condição de jogo ele tinha, condição física ele tinha. Não jogou por questão política. Agora vai querer defender os amiguinhos, vai ser o advogado. Tá legal, hein, Neymar? Você é o nosso ídolo mesmo. Parabéns. O Barcelona não liberou ele. A Seleção Brasileira, masculina, tinha que aprender com a feminina. Nunca ganhou o Ouro Olímpico, a Seleção Feminina, mas esse ano eu tô sentindo que vai. É o desafio da cabeçada lá, hein. Cara, eu não aguento mais falar de Seleção, Vinícius. Seleção, Copa América. Então vamos mudar de foco, vai. Tivemos clássico paulista nesse final de semana também, hein. E a grande polêmica. Foi falta do Felipe no Cássio ou não foi? No Cássio. No Cássio. No Cássio. No Cássio. O Cássio tá no Corinthians e na reserva, velho. Ele não acertou nem o titular do time errado, velho. Foi ato falho, era o Fernando Prasso. Foi ato falho. Eu acho que não foi falta. Eu não sei, porque... Eu não sei, cara. Não sei. Tá, foi um lance... Tá bom. Mas tava impedido de qualquer forma, né. Mas o juiz assumiu que não deu impedimento. Ele deu falta. Eu acho que teve três infrações no lance. Primeiro a falta do Felipe no Fernando Prasso. O pé alto assolada do jogador que fez o gol, Bruno Henrique, pra cima do Cleiton Xavier. E o impedimento. São três lances. O corintiano tem que aceitar a derrota um pouco. Não, eu acho que foi merecida a derrota. Só que eu achei que não foi falta. Mas tava impedido. E é isso aí, Brasil. O que vocês acham? O que vocês acham? Cara, você gosta de algum árbitro, assim? Eu gosto. Do Godoy. Você tem medo, mas não tem vergonha. Do Godoy? Só do Godoy? Não. Um carequinha brasileiro. Bonitinho. É um carisma, cara. Eber Roberto Lopes. Jogo da Copa América, Colômbia e Paraguai. Aí você vai na moedinha. Cara, ele fez a moeda cair em pé. Como ele conseguiu isso? Aí os jogadores da Colômbia e do Paraguai ficaram dando risadinha e tal. Foi um momento inusitado. Depois ele tirou, deu certo, a moeda caiu normal e aí seguiu o jogo. Eu quero desafiar você a fazer o desafio da moeda. Se você jogar a moeda e ela cair de pé, te dou um abraço e 10 mil reais. 10 mil reais? Manda um vídeo aí, quero ver. É melhor você cortar isso aí, cara. Quantos jogos dão pra Copa América? Deixa eu fazer a conta, vai rapidinho. Ah, não. Não vai, não. Você tava falando de Copa América, né? No jogo da Jamaica e Venezuela. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? O cameraman foi a nocaute. Espirou o taco do cidadão! Coitado, ele desmaiou, cara. Você viu que aí os caras foram? Ah, o pessoal foi lá. Senhor, está bem, senhor? Senhor, está bem, senhor? Ele falou assim? Sei lá. É nos Estados Unidos, né? E com essa cara? Foi com essa cara? Guilherme, vamos pro Momento Flávio Prado agora? Não, não. Momento Flávio Prado, cara? Não vamos. Não quero. Ô, direção, produção. E aí, galera? Momento Flávio Prado não vai ter hoje? Não quero. Não vai ter. Não vai ter. Vamos fazer outro momentinho. Vamos fazer, então, agora, o lance de Godoy com Y e Aceito. O que você acha? O lance de Godoy? Será que vai ter vinheta até amanhã? É. Vamos ver. Então chama aí. Ô, Godoy, que te meteu? Tua mãe! Ô, vagabodo! Por que o Godoy é um cara muito agressivo? E aí, a gente criou esse lance de Godoy pra homenagear o cara que foi o cavalo da rodada. Entendi. Verdade. O cavalo da rodada. Ah, é verdade. Pra homenagear o cara... O cara que foi o quê? O cavalo da rodada. Ah, que... E quem foi o cavalo da rodada? Foi o Lucas Romero do Cruzeiro, cara. Dá uma olhadinha o que ele fez. Expulso na hora. Esse lance foi tão violento quanto o Godoy jogando dominó. E o cara não sossega. Arrumou um cavalinho lá. Fica dando tapa no cavalinho que chama Godoy. Tem sobrenome de Dói. Bom, Vinícius, temos que encerrar o Mesa Quadrada, cara. Ah, que coisa ruim. É algo terrível. Vai, Celso. Solta o som, Gigi. Aham, 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 aham. Pode pá. Aham, 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 aham. Pode pá. Aham, 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 aham. Pode pá. Você aí que assistiu o clipe do Celso, cara. Se inscreva no nosso canal e curta a página do Gazeta Esportiva, né Vinícius? É isso mesmo, Guilherme. Cavalo não fala assim. É isso mesmo, Guilherme. Ah, é. Cavalo fala. É. Cavalo não fala assim. Curta a nossa página. Se inscreva no canal. E é claro, tem muita aventura e diversão, não é Guilherme? Com certeza, cavalinho. Com certeza, cara. Tchau, galera. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.